Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, nós tivemos aí a atualização da lojinha, manutenção de servidor, patch que foi adicionado também conforme eles avisaram pra gente ontem no Twitter oficial do Mortal Kombat E nesse vídeo nós vamos conferir tudo isso daqui, cara, desde a atualização da lojinha, os itens que eles colocaram nesta semana, como os principais pontos também desse patch Porque nós tivemos sim ajustes em alguns personagens ali, que foram nerfados e tudo mais Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é meiolo.net E confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, referentes aí ao adiamento da Pharah e data de lançamento do Takeda no Mortal Kombat 1 E 15 minutos de gameplay de Black Mifu Kong, jogaço que tá chegando nesse ano de 2024 Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui Pra que possamos conferir inicialmente as atualizações da lojinha, os itens que foram adicionados nela, né? Abrindo aqui, vamos que vamos, nos itens premium Ó, temos aqui de volta a skin Scorpion Ultimate Mortal Kombat 3, aquela clássica que nós devemos gastar aí 500 Dragon Crystals pra poder conseguir Temos aqui também a Milena Híbrida Mortal, que é a Milena Titan lá da temporada dela, que agora eles adicionaram pra gente na lojinha Não sei quanto tá custando porque eu já tenho a skin, né, que eu resgatei naquela temporada dela Então se vocês puderem, por favor, digam aqui embaixo nos comentários quanto que ela tá custando só pra poder ter uma noção Mas eu recomendo esperar um pouco antes até mesmo de adquirir Porque de repente pode ser que eles coloquem ela no Santuário Eu não sei se já teve uma variação dela anteriormente no Santuário, vocês podem até me ajudar e lembrar nos comentários também Mas como vocês podem ver, ela não tem o ícone ali ó, de exclusivo na loja premium Porque ela já apareceu em uma temporada anterior e vai que eles colocam exatamente esse traje de tan daquela temporada lá Em algum outro ponto aqui, de repente no próprio Santuário mesmo, entendeu? E nós temos aqui pra poder fechar essa parte do em destaque O narrador, né, o announcer Omni-Man de volta custando mil Dragon Crystals Que, novamente, cara, não vale a pena pegar announcer por 50 conto Porque é simplesmente uma voz, poder falar Fatality, o nome dos personagens, fight e tudo mais Então pra mim, esse tipo de coisa aqui não vale a pena Você gastar 50 reais, coisa que você poderia usar pra poder pegar uma skin que você quer Ou melhor, duas skins que você queira Até mesmo juntar pra poder pegar algum boneco, alguma coisa assim Então não vale a pena E aí na parte do temporário, nós temos aqui algumas Gears pros personagens, né Além das fichas de Fatality que eles sempre trazem Gears, como eu sempre falo aqui também A gente não precisa ficar comprando aqui na lojinha Porque a gente consegue variações Ou até mesmo a própria Gear Jogando invasões ali no Santuário Cumprindo desafios semanais e diários também Então, realmente, não vale a pena E eles voltaram aqui, ó Com a skin do nosso querido Shao Kahn, do Deception Custando 500 Dragon Crystals e tudo Aquela classicona lá Eles colocaram a Limei Titã Eles foram bem espertos Porque na temporada anterior Que a gente teve o Titã Rain, no caso, né A Limei tava junto com ele Agora que nós vamos ter um novo Titã E o Rain vai estar com esse Titã dessa temporada Eles colocaram a skin da Limei aqui pra venda É o que eu comentei relacionado ali ao traje da Milena Titã Vamos esperar pra poder ver se eles adicionam isso daqui no Santuário Ou de repente até adicionaram Eu não lembro Alguma variação desse skin Eu acho que não, né Vocês podem me corrigir embaixo nos comentários Mas é bem possível que eles coloquem Pra poder resgatar esse traje de alguma outra maneira depois E aí Eles colocaram também Esse Quan Chi disfarce do festival aqui, cara Que, pelo amor de Deus Não é necessário comprar Na loja Premium Porque esse traje feio pra cacete Desculpa, viu pessoal Mas eu não curti esse traje dele de jeito nenhum Do festival lá da história Tá disponível no Santuário dessa temporada Pra poder adquirir Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando, né O resgate desse traje e tudo mais Então não comprem Porque não é necessário A mesma coisa é o traje do Kenshi aqui do festival também Que já veio no Santuário Em temporadas anteriores aí E a gente consegue resgatar por lá Então não vale a pena utilizar Dragon Crystal Pra poder pegar esses dois trajes aqui, cara Porque ambos nós conseguimos no Santuário Beleza, pessoal? Então assim Fechado aqui essa parte da lojinha Bora dar uma conferida Nas mudanças que foram efetuadas Com esse patch Que eles publicaram hoje Pra gente Após a manutenção do servidor E aí, ó Deixa eu trocar a minha tela Porque eu estou aqui, galera Com o patch notes Pra poder mostrar pra vocês, tá A gente vai passar pelos principais pontos Eu vou deixar o link aqui embaixo No comentário fixado Pra vocês conferirem também Por conta própria depois Todos os detalhes aqui e tudo Mas, ó Conferindo aqui Alguns detalhes Pros personagens, né Que eles atualizaram Pro nosso querido Reptile Eles corrigiram a escala de dano Da Force Ball dele Quando não aprimorada Foi basicamente uma correção Na escala de dano mesmo Agora O pacificador, meus amigos Como vocês podem ver, ó Eles modificaram o torpedo humano dele E o torpedo humano aprimorado Pra que ele seja um golpe alto Ele não é mais um golpe médio Ou seja A gente pode abaixar com o nosso personagem E soltar a defesa Quando ele usar o torpedo Que ele vai passar direto E além disso Eles reduziram o valor de saúde base dele Em 50 Ou seja Se nós formos ver aqui, ó Deixa eu até voltar Pro jogo Pra gente poder ver alguns pontos Eu vou demonstrar algumas coisas aqui Pra vocês no modo treino Pra poder ficar mais fácil de entender E tudo mais Deixa eu voltar aqui pro jogo, ó Eu já tô aqui no modo treino, pessoal Fiz um pequeno corte aí Pra poder agilizar Vejam só A vida do pacificador Agora tá em 950 Ela antes era 1000 O valor base da vida dele E tudo mais, né Se vocês repararem, por exemplo No Final Combat Nesse fim de semana, né As pessoas ali que jogaram Com o pacificador E tudo mais Utilizando até mesmo O próprio Kano Pegando como exemplo Aqui o Ninja Kila O HP dele Estava lá Em 950 Por quê? Quando ele tá utilizando o Kano Ele tira 50 de HP do personagem Pelo menos é o que eu percebi aqui E olha só Ele tá utilizando o Cyrex A mesma coisa que o Capitão Pátria E o Capitão Pátria Tá com 1000 de vida Enquanto ele tá com 950 Ou seja Eles realmente ajustaram A vida base do personagem No entanto, ó Deixa eu utilizar o Kano Aqui novamente Que eu acabei pegando como exemplo Colocando ele aqui Pro pacificador Reparem Olha lá, ó A vida dele foi ajustada Pra 900 Por quê? O Kano Tira 50 de vida Do personagem principal também Ou seja Ele já perdeu 100 de vida Aí nesse processo Dos 1000 totais, né Que o personagem costuma ter Pra poder lutar E aí, ó Bora dar uma conferida Naquela questão do Torpedo Que eles mostraram pra gente Vou até colocar pra gravar, ó Olha lá, ó Agora passa direto O Torpedo Antes a gente precisava defender Mesmo abaixado Agora não Agora ele passa direto, ó E essa investida aqui Do Capitão Pata Por exemplo Consegue punir Vamos lá Aí, ó Puniu Puniu Então, basicamente, ó Deixa eu até fazer O amplificado aqui Agora também, ó Vamos dar uma conferida O amplificado Aí, ó Passou direto Amplificado Gastando barra lá E a gente consegue Punir Da mesma forma Então Foi essa alteração Que eles fizeram aqui No pacificador Tiraram 50 de vida Do personagem Como eu acabei de demonstrar Pra vocês E o Torpedo Agora é um golpe Alto Ou seja A gente não precisa Defender Agora, com relação Ao Capitão Pátria Eles disseram lá No Pet Notes Que eles ajustaram Vários problemas Do personagem Inclusive fizeram Alguns ajustes, né Por exemplo Esse combo Dele aqui, pessoal Esse combinho aqui Que ele subia Com o soquinho Duas vezes Não gastava barra Agora tá gastando Porque eu lembro De ter feito Antes do Pet Várias vezes Esse mesmo combo Aqui, ó E ele não gastava Barra, cara A gente fazia O soquinho Opa Aqui eu errei O timing Ó Vamos lá Ó Ele não gastava Barra Esse combinho aqui Quando eu fazia anteriormente Agora ele gasta Uma barra Disseram que eles Corrigiram também O probleminha Que quando ele fazia O voo dele aqui E descia E a gente ficava agachado Ele ficava andando Pra frente sozinho E tudo Devem ter corrigido O infinito aqui também Eu não cheguei a testar Essa condição ainda Mas eles fizeram sim Alguns ajustes Pro Capitão Pátria Eu ainda não testei todos E tudo mais Mas pra mim Esses aqui foram Um dos principais, né Depois eu vou testar A questão do infinito Aqui também Agora Com relação aos Cameo Fighters, né Galera Deixa eu trocar a tela aqui Mais uma vez Poder mostrar pra vocês O seguinte, ó Nós tivemos Alterações Na Camelion E no Cyrix Reparem, ó O Cyrix Como eles dizem aqui, ó Foi corrigido O cancelamento Do Copter Chopper Horizontal Sem usar o Camelometer Como eles estão falando Aqui e tal Eu vou mostrar pra vocês Aqui isso na prática, tá Da Camelion Eles reduziram O pushback Daquele roll Da Milena Ou seja Quando ela batia Ela empurrava o personagem Bastante pra trás Dificultando a questão Da punição Agora ela já não empurra Mais tanto pra trás Assim quando a gente Defende esse golpe Overhead da Milena Fica mais fácil Pra poder punir E além disso A Camelion Também tira 50 de vida Do personagem principal Quando nós a utilizamos Então Bora lá voltar pro jogo Poder mostrar pra vocês Primeiro, cara O Cyrix Eu tô com o Cyrix Ali com o Capitão Pato Vocês estão vendo, né Se eu fizer os golpes Fazer o voo horizontal dele O helicóptero horizontal Eles basicamente Voltaram pro estado Que tava antes Do último patch Que o Cyrix Voltou a ser o Camel Com essa voada horizontal Gastava só metade da barra Agora ele voltou A gastar tudo de novo E aí, cara Fica aquele questionamento Por que diabos Eles não mudaram Esse negócio Antes do Final Combat Quando eles viram Que tava errado Por que eles esperaram O Final Combat terminar Pra eles voltarem O Cyrix Pro estado Que ele tava Antes do penúltimo patch Pô, cara Isso é bizarro pra caramba Foi um erro muito crasso Na Netherrealm Na minha opinião Porque se eles já tinham A intenção De voltar o Cyrix Pra esse estado Aqui anteriormente Eles deveriam Na minha opinião Ter feito isso Antes do Final Combat Mas é isso O Cyrix Voltou pro seu estado Original aqui Antes do penúltimo patch Agora com esse helicóptero Horizontal Ele gasta Toda a barra Do Camel Com relação A Camelion Pessoal Ela também Tira 50 de vida Agora do personagem Reparem ali Meu Capitão Pátria Tá com 1000 de vida Eu vou selecionar A Camelion Com ele Vamos lá Cadê a Camelion Vem cá Filha Beleza Selecionei A personagem aqui Olha lá Reparem que Selecionei a Camelion Agora o Capitão Pátria Está com 950 de vida E a questão Do pushback Vamos ver aqui Vou botar meu oponente Poder defender tudo Vou esperar a Mileninha Entrar aqui Vamos lá 1 E ó Vocês viram como é que Empurra bem menos pra trás Então a chance Da gente punir agora É bem maior Vamos lá Mileninha de novo Utilizou o Row ali Não chegou muito pra trás Então a gente tem a oportunidade De punir Porque ela fica sim Negativa depois disso Alguns personagens Não estavam conseguindo punir Por conta desse empurrãozinho Pra trás que ela dava Além disso pessoal A última alteração que eles fizeram aqui Que está sendo dito Nesse patch notes É que a escala de dano Da Janet Foi ligeiramente aumentada Pro hop punch E pro hop skip punch Ou seja Eles aumentaram a escala de dano Na utilização da Janet ali Quando a gente a chama Dentro dos combos Então pessoal Basicamente O que nós tivemos aí De alteração Pros personagens É isso tá Eu acredito Que esse não seja O patch robusto Completo Que a gente vai vendo Pros outros personagens Porque eles não mexeram No Johnny Eu acho que precisa Mexer em algumas outras coisas Do Peacemaker também A Camelion Eu ainda acho Que precisa mexer Em outros aspectos Da personagem Saca Pra mim Na minha humilde opinião Isso não é suficiente Pra ela Tanto quanto não é Para o Peacemaker E agora Obviamente Eu quero saber A opinião de você Querido espectador Que tá assistindo aí O que vocês acharam Dessa atualização aí Dessas mudanças Que eles trouxeram Pros personagens Se vocês acham Esse um bom começo E se vocês acreditam Assim como eu Que eles ainda vão trazer Um patch mais robusto aí Com alterações Em mais personagens E em mais Kimio Fighters Justamente poder dar Aquela alterada No meta E trazer uma diversidade Maior ali Na utilização Dos personagens E Kimios Eu vou adorar Ver a opinião De cada um de vocês Meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam Do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuêmos Meus amigos